Olá, boa tarde. A Prefeitura de Arraial do Cabo, na região dos Lagos, proibiu a entrada de veículos de turismo na cidade como forma de prevenção contra o coronavírus. A medida foi anunciada pelo secretário de turismo e começou a valer hoje. Os passeios de barco também foram cancelados e agentes da Guarda Municipal e policiais militares estão no pórtico que fica na entrada da cidade para garantir que o decreto seja cumprido. A medida precisou ser tomada porque houve um aumento anormal no número de turistas que procuraram a cidade depois do decreto do governo do estado que suspendeu as aulas em toda a rede estadual. E mudando de assunto, um homem foi preso neste domingo em Barra Mansa após atirar na ex-companheira, uma jovem de 23 anos. Ela foi atingida no pé e levada para a Santa Casa de Misericórdia, mas passa bem. O crime foi na Vila Elmira, na casa da vítima. No imóvel, policiais militares encontraram uma pistola que teria sido usada no atentado. O suspeito foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia de Barra Mansa, onde o caso foi registrado. Todas as notícias do nosso interior você confere também nas nossas redes sociais e as principais informações do estado logo mais no Jornal do Rio. Até mais!